Fala, família MPP! Chegamos com mais uma correção do KISS pra você. Então, pessoal, sem mais delongas, sem quiri-quiri-corococó, vamos direto ao ponto. Aumenta o som e olho na tela. Olha aí. Correção do KISS. Lógica de argumentação PM Pará. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Então, pessoal, indo direto ao ponto, tá aí a correção do KISS. Lembrando, né, aos senhores, né, todas as segundas e quartas rola a publicação do KISS. Nas nossas redes sociais. E toda terça e quinta é a correção, né, rola a correção aqui no canal. Sempre nesse horário, às 15 horas e 15 minutos. Legal? Então, anota aí se você não sabe. Toda segunda e quarta, publicação do KISS. E toda terça e quinta rola a correção. Então, indo direto ao ponto, correção. Lógica de argumentação. Vamos lá. Como é que a gente resolve um probleminha de lógica de argumentação, pessoal? Precisamos seguir aqui três passos. Primeiro passo. Vamos lá. Vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Tá aí. Vamos considerar que tudo é verdadeiro. Segundo passo. Vamos lá. Vamos procurar, dentro do argumento, uma proposição simples ou uma proposição composta com ele. E, geralmente, essa proposição, ela está lá no final do argumento. Então, olhando aqui o argumento, já encontramos a proposição. Encontramos aqui a proposição simples, ó. Que seria não duro. Já encontramos essa proposição aqui. Encontrada a proposição, a gente vai para o terceiro e último passo. Qual é o terceiro e último passo? É o efeito dominó. A partir dessa proposição simples, nós vamos encontrar o valor de todas as outras. Aplicando aí aquela ideia do efeito dominó, o efeito cascata. A partir de uma frase, de uma proposição, eu vou encontrando o valor das outras. Olha que interessante. Não durmo. Isso é verdadeiro. Durmo vai ser o quê, pessoal? Falso. Só que aqui, quem é que está aqui? Qual é o conectivo que está aqui na parada? É o ou. Para dar verdade no ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro só pode ser o quê? Verdadeiro. Se o segundo é falso, o primeiro só pode ser o quê? Verdadeiro. Então, não joga o baralho, é verdadeiro. Joga o baralho, que é o contrário, olha lá em cima. Só pode ser falso. Só que, novamente, estamos diante do ou. E qual é a tabuada do ou? Para dar verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro só pode ser verdadeiro. Joga o futebol, é verdadeiro. Não joga, só pode ser falso. De novo, estamos diante do ou. Aí, brincadeira de criança, né? No ou, para dar verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Feito a análise, já encontramos aí o valor de todas as proposições, de todas as frases. Feito a análise, vamos à conclusão. Não jogo futebol. Não jogo futebol, isso é falso. Aqui. Não jogo baralho. Não jogo baralho, é verdadeiro. Tabuada a lógica do erro. Falso com verdadeiro, no erro vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Não jogo baralho, isso é verdadeiro. E não canto. Opa! Canto é verdadeiro. Não canto, só pode ser o contrário. Seria o quê? Falso. Verdadeiro com falso no erro vai dar qual resultado? Falso. Simbora. Canto é verdadeiro. Jogo futebol, lindo, é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, no erro vai dar verdadeiro. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra C. Mas, vamos analisar a letra D. Vamos lá. Não durmo. Olhando ali o argumento, não durmo, é verdadeiro. E não jogo futebol. Não jogo futebol, sabemos que é falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Então, ratificando aqui, gabarito e letra C. E essa foi a correção do quiche. Beleza? Não vá embora, que eu tenho um recadinho aqui para vocês. Eu preciso trocar uma ideia com vocês. Vamos lá, pessoal. Está aqui as minhas redes sociais. Quer trocar uma ideia? Quer alguma orientação? Vai lá no meu Instagram, que a gente bate um papinho. Legal? Então, acabou lá. Está pensando em desistir? Vai lá no meu Instagram, que a gente troca. A gente bate um papinho. E agora, pessoal, o recadinho importante para vocês. Sexta-feira vai rolar a Black Friday MPP. Então, você que quer estudar com a gente, está aí uma grande oportunidade. Sexta-feira é o dia. Então, não compre nada até sexta-feira. Porque sexta-feira vai rolar um mega desconto. E você, então, aí, você, você mesmo, que está querendo estudar com a gente, terá uma grande oportunidade. Mas lembrando, a promoção só será feita na sexta. Ah, Marcão, não consegui comprar na sexta. Um abraço. Por isso que a gente está sendo taxativo aqui. Todas as aulas a gente está lembrando. Porque a galera fica esperando pela Black Friday MPP. Todo ano a gente faz. Então, sexta-feira é o dia. A gente está aqui só para te lembrar. Beleza? Já anota aí na sua agenda que sexta-feira é o dia de você entrar de fato para a família MPP. E aqui um recadinho. Nossa maior fraqueza está em desistir. A nossa maior fraqueza está em desistir. Sexta-feira você tem aí uma grande oportunidade de estudar com a gente e mudar a história da sua vida com a matemática, com o raciocínio lógico. Todo site vai estar aí com uma mega promoção para vocês. Legal? Forte abraço. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.